Então passa lá aí nesse lugar com algumas farraqueiras do tamanho da da Fiona. Cabe ali, cabe. Aqui embaixo, ó. Olha essa mulher. Joga pra fora. Ah, é... 4x4. Não fica eu vi não, pai. É, nóis, Liva. O Calão vai trancar essa picei, vamos ver. Mas calma, se passou, como dá o 4x2 tamanho. Vamos tirar no meio pra passar a carne. Se caiu 4x4, ele vai trancar pro Riva. Não pega o rumo primeiro. Não, não vai. Não, não vai. Vai aqui, ó. É, Riva. É pra você, Riva. Essa daí, hein? Eita, que trancada, hein, Dedé? Trancada bonita. Jogou certo, Chico 14. Eee, que trancada, véi. Olha a onda, filetinha. Olha a onda. Então, pessoal, aí nesse lugar com algumas farraqueiras do tamanho da Fiona. Cabe ali, cabe. Aqui embaixo, ó. Olha a chaminé. Joga pra fora. Ah, tá. Ah, é... 4x4. Não fica eu vi não, pai. É, nóis, Riva. Uuuuuh. O Calão vai trancar essa picei, vamos ver. Mas calma, se passou, como dá o 4x2 tamanho. Quarta. Se caiu 4x4, ele vai trancar pro Riva. Ah. O rumo, pega o rumo primeiro. Não, não vai. Não, não vai, não vai. Não, não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai. É, Riva. É pra você, Riva, essa daí, hein. Eita, que trancada, hein, Dedé. Trancada bonita. Jogou certinho, Chico 14. Eee, tá aqui trancada, véi. Olha aí o segundo princípio. Eu já vou lá, Bruno. É, logo se eu dá pra fazer, Zé, tá. Né? 5! 5 aaaaaaa. 5 aaaaaaa. 5 a 3, 5 a 4, né? É. Valber. Valber. Tem um monte de casa pra fazer. Ó, o Dedé partiu com desespero, calma, ó Só vá se trancar, hein, calma Nossa senhora, mais uma trancada Aí, Ivão, mais uma trancada pro Iva, calma Mais uma trancada pro Iva, calma Ovo com tijolinha, mas ele foi real, pessoal O quê? Só real Fábio, vai limpeza de pele? Você quer limpeza de pele ou você limpeza de pele? Limpeza de pele, se não der limpeza de pele, pega Não? Calma, você vai trancada, velho Hoje o Dedé não vai escapar Vai, calma, agora chega e muda a manhã Vai, calma Vem cá, só Olha, você não vai quando ele, só não der, velho Cabrito? Olha que saizinha, velho Cabrito? Sei lá, cabrito, sei lá É cabrito, se não é de bote, não? Bote, velho Você não vai quando ele, né, ainda? Tem Se o Colão, se passar aqui, o Dura no fundo, já E aí, Gustavo, beleza? Ó, ó, essa trancada é pro Gustavo agora, hein, calma Vai pro Gustavo agora Essa é pro Gustavo agora, calma Uma trancada pra cada Olha lá, calma, limpia Vem tremendo a boca, hein De lado pra mais dois De Deus não vai escapar Três trancados Três trancados Tá doce? Bomabon Tchau Tchau Tchau